Ultra Coffee. Performe seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. O Gregário Cycling é amigo da ciclovia do Rio Pinheiros. A ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais na descrição deste podcast. A paixão pela velocidade é um ponto em comum entre os pilotos de duas e quatro rodas. Entretanto, seja com pedais, com motores ou com pedais assistidos de motores, há muito mais pontos em comum entre o ciclismo e o mundo da alta velocidade. É sobre isso que a gente fala no episódio da semana Pilotagem. A gente conversou com Décio Rodrigues, organizador do Bike Series. Ele conta sua origem no mundo dos carros e a sua transição para as competições de bicicleta, onde os autódromos são um grande palco. Alex Schultz conta sua experiência no mundo da moto velocidade, como se tornou um instrutor para os pilotos se divertirem mais com as motos e as formas que ele encontra para trazer esses aprendizados ao ciclismo. E a cereja do bolo, a presença do Hunter Allen, o papa dos treinamentos com potência, falando aqui da sua paixão menos conhecida pelos veículos de quatro rodas e como essas duas coisas se conectam, treinando pilotos e usando os números para guiar melhor o seu Porsche 911. O Gregário Cycling Pilotagem começa agora. Décio, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Álvaro, Nicolas, Leandro, agradeço pela oportunidade. Vai ser um prazer bater um papo com vocês, falar de ciclismo, que hoje em dia já não é mais um trabalho para mim. É um prazer. Vamos lá. Mas hoje também a gente vai usar uma outra expertise sua, Décio, porque nesse nosso episódio a gente mistura as duas coisas, o ciclismo com o automobilismo. Vamos começar então um pouquinho da sua experiência com o automobilismo. Como é que você se relaciona com os carros? Bom, vamos lá, rapidamente. Eu e o Denis, nós somos sócios já há quase 20 e poucos anos e lá no início dos anos 90 nós éramos responsáveis pela produção gráfica da revista Clube News, que é distribuída para os proprietários de Porsche aqui no Brasil, depois da Cavalino, que é também distribuída para os proprietários de Ferrari. E lá por volta de 2007 nós lançamos uma revista, a revista Driver, que abrange todos os carros esportivos. E aí a gente começou a fazer alguns eventos em 2009 e a gente começou a se envolver realmente com esse mundo. Passamos a fazer os track days, correr track day, depois fazer alguns cursos de pilotagem, alguns das marcas, principalmente os alemãs que vinham para o Brasil ministrar esses cursos. E corremos dois anos no Audi DTCC, que é um campeonato da marca. E aí em 2015 eu voltei a pegar a bicicleta e eu percebi que muito do que a gente aprendeu nesses cursos, principalmente na questão técnica, humana, a gente sem querer, eu principalmente, sem querer comecei a aplicar na bicicleta. Então, na verdade, a gente começou com o automobilismo e agora a gente incorporou o ciclismo junto. Agora, Décio, tem uma história boa de por que você foi buscar a bicicleta de uma prova que você correu. Se puder dividi-la com a gente. Uma prova... Bom, eu, na verdade, comecei... Eu voltei a andar de bicicleta por um susto médico. Eu estava pré-diabético e já vinha fazendo o controle com remédio, não com insulina, mas chegou um determinado momento que o médico falou, ou você volta a fazer alguma atividade física ou você vai morrer mais cedo. E aí eu tinha uma bicicleta encostada em casa, comecei a... Peguei a bicicleta, dei uma volta, duas, e aquilo me remeteu muito à juventude. E aí passei a andar um pouco em estrada, fui trocando a bicicleta, peguei muito gosto. E assim, como a gente corria em autódromo, chegou um momento ali em 2015, 16, que eu comecei a sentir a vontade de andar de bicicleta também no autódromo. Porque de carro é uma coisa, você está acelerando, cura para a direita, cura para a esquerda, reta, ultrapassagem e tudo. Mas a bicicleta me chamou a atenção. E aí eu pensei, bom, se eu tenho vontade, acho que outras pessoas devem ter também. É lógico que já existem, outras provas já foram realizadas em autódromos. E a gente começou a fazer os primeiros eventos testes lá em 2015. E aí eu percebi que realmente o pessoal gostou. A gente só foi depois acertando o formato. E algo que eu percebi, assim, foi que na segunda temporada do BTCC, se eu não me engano, acho que foi a quarta etapa, se eu não me engano, em Interlagos, naquela época eu não fazia nenhum condicionamento físico. Estava muito quente. Normalmente eram provas mais curtas, de 40 minutos, 45 minutos. E eu fui passando, conseguindo fazer algumas ultrapassagens. Na metade da prova, mais ou menos, eu estava em primeiro lugar. E aí fui mantendo o primeiro lugar. Tinha atrás dois ótimos pilotos na época. E faltando duas voltas para o final, a temperatura ali dentro do macacão. Acho que já era um tom de 40, 45, às vezes até 50 graus. Realmente estava bastante quente. E eu comecei a perder a concentração, porque eu comecei a cansar. Porque eu treinava muito em simulador de corrida, no computador, tudo. Mas eu não fazia nenhuma atividade física, porque o carro também era fácil de guiar. Mas você tem a questão da temperatura. E aí, faltando duas voltas, eu comecei a errar por cansaço. Porque você começa a desconcentrar. Na última volta, indo na reta oposta, eu errei o ponto de frenagem em 10 metros. Foi o suficiente para os dois que estavam atrás de mim passarem. Esparramei um pouco na curva, ali no lago. E eu completei a prova. Até para sair do carro foi complicado. Ali eu percebi que é necessário fazer uma atividade física, principalmente para esses pilotos que são profissionais, ou até o piloto amador, que se preocupa um pouco com performance. E a partir daí, quando eu tive a oportunidade, eu acabei usando o ciclismo para fazer isso, assim como tantos outros pilotos. Como é que foi a experiência de fazer o Bike Series e de suprir um problema crônico do ciclismo brasileiro, que são as estradas, em fazer um circuito competitivo em autódromos, em lugares onde normalmente se corre de carro? Então, nós começamos fazendo um evento menor, para entender qual seria a expectativa dos participantes. Então, em 2015, foram 60 participantes. A gente fez meio que um tour só para conversar com o pessoal. E aí, nós, em seguida, fizemos uma prova de Flying Lap, que é um formato que a gente trouxe do automobilismo, como se fosse uma volta rápida, que no ciclismo seria um contra-relógio. Não pegou, porque o formato é um pouco diferente, né? No carro, você entra no carro, fazer uma volta rápida, você tem que abrir a volta, fecha a volta, depois tem mais uma volta de resfriamento. Quer dizer, cada vez que você entra na pista para marcar uma volta rápida, você tem que fazer três voltas. Na bicicleta já complica um pouco, né? Depois, em seguida, nós fizemos uma prova de 12 horas, Interlagos, largada foi a meia-noite, terminou meio-dia. Foi muito legal a prova, só que aí, assim, apesar da diversão, da gente gostar de tudo, eu tenho que ter uma visão de empresário também, e a viabilidade financeira disso é muito complicada, porque a cada seis horas, a gente tem que trocar toda a equipe na pista, e à noite ainda fica um pouco mais complicado, e não são todas as pessoas que gostam de uma prova tão longa assim, né? Em seguida, fizemos uma prova de seis horas no Velocitar, foi bacana também, mas é a mesma coisa, as pessoas não querem despender tanto tempo durante um domingo, num evento ou num sábado, porque depois, fim de semana, ainda tem que dar atenção para a família, tudo, e também nós identificamos que não era o formato ideal. E aí tentamos o três horas, eu acho que isso já foi em Interlagos, e aí a gente percebeu que era um formato bom, porque em três horas a pessoa consegue, o ciclista participante consegue levar a família, e a família curte, consegue interagir, inclusive, porque o participante está toda hora passando ali na reta, e então teve uma interação bacana, e a gente está com esse formato até hoje, estamos já pensando em alguns outros formatos, de provas um pouco mais curtas, mas eu acho que três horas, inclusive fisiologicamente, é um período que a gente, três horas dá para você pedalar sem quebrar, a partir disso, já precisa começar a fazer uma suplementação diferente do que somente o isotônico e o gel, enfim, eu gosto muito de fazer os desafios de Aldax, até para entender como é que é a reação do corpo em provas com mais de três, seis horas, então eu acho que três horas ali deu bacana. Eu acho que tem uma coisa que você compartilhou, de que você nunca tomou um tombo na bicicleta, você voltou ela mais sério desde 2015, e que você nunca caiu. Por que você acredita que você teve esse histórico inviajável, de estar pedalando há quase seis anos, sem uma história de um tombo, sem um pedaço de pele ficando em algum lugar? Eu faço as simulações de corrida, eu participo das simulações e treinamentos de campo de visão, tudo desde 1998. Eu comecei a correr efetivamente em 2009, comecei a fazer os cursos, 2010, 2011, 2012, até 2015, depois nós criamos um curso próprio, que é o Driver Academy, e por conta de ter acesso a todas essas técnicas, pode-se dizer assim, e acesso ao treinamento, muitas vezes virtual e muitas vezes prático, eu acho que o mindset, o cérebro da gente já fica preparado. Então, por exemplo, a gente faz em cursos, os exercícios de frenagem com ABS, frenagem sem ABS, o que fazer no caso de ter que fazer um desvio de direção com um freio travado, e eu achei que isso fosse só aplicar no automobilismo, mas na verdade não, eu já passei por situações de ciclismo, onde teve tombo à frente, e eu consegui desviar de forma involuntária, porque eu passei por um treinamento desse, de procurar espaço vazio, de fazer uma correção na curva, porque você tem um treinamento de visão de ponto futuro, então lá na frente, ao invés de olhar, por exemplo, o ponto de entrada da curva ou tangência, a gente já está olhando para o final da curva, e no final da curva você consegue identificar uma areia, então você consegue fazer a correção antes desse tempo. Isso tudo de forma automática, mas assim, foram, eu diria que 20 anos de treinamento, até eu pegar a bicicleta e passar por isso, e realmente, desde 2015, pelo Strava ali, já rodei quase 45 mil quilômetros, a maior parte dessa distância em estrada, mas fiz mountain bike, mesmo mountain bike, eu nunca caí, e olha, fiz o caminho da fé, desci a milhão lá, e assim, consegui identificar mais ou menos o que eu estava a fazer, sempre com muita antecedência. Aliás, Décio, eu tive a oportunidade de correr capoava numa bicicleta elétrica, e de ter dicas suas antes de fazer a prova, que me chamaram a atenção, então eu queria que você dividisse a tua experiência entre pilotar uma bicicleta acústica e pilotar uma bicicleta assistida. O que muda? Olha, assistida, o que eu percebi principalmente é a reação de entrada em curva. No automobilismo, a gente tem algumas etapas para contornar uma curva, então é aproximação com frenagem, aí tem, inclusive até a gente até utiliza cones para isso, para sinalizar para o piloto, aí a gente tem a segunda etapa, que é a tomada de curva, depois tem a tangência e a saída de curva. Então eu percebi que a bicicleta elétrica, a tomada de curva, ela é muito mais a isca, talvez porque existe um peso ali no pé de vela, o centro de gravidade está mais baixo, inclusive o dia que, acho que foi até o dia que nós estávamos juntos, Álvaro, naquele pedal que a gente fez em São Roque, e teve uma curva ali, eu já não estava, eu já tinha percebido isso, mas teve uma curva que eu, a gente estava em descida, era uma curva um pouco mais fechada, e eu entrei, quando eu vi, eu já estava quase na guia, porque ela entrou muito rápido, ela deita muito rápido. Então a gente tem que fazer essas, ter esses cuidados, essas correções, porque no automobilismo a gente fala que aponta, o carro aponta muito rápido, e a bicicleta foi a mesma coisa. Na tangência saída de curva, eu não senti tanta diferença, mas na entrada de curva, o comportamento é bem diferente de uma bicicleta acústica, que não tem esse peso, a reação é diferente. Tem um ponto muito interessante que você comentou, que hoje, você compra uma bike dessas, e é efetivamente uma máquina, um canhão, é uma bicicleta de corrida, assim como o cara que compra um Porsche 911 para entrar num Porsche Cup, vai usar aquilo para competir em velocidades altas. Normalmente o cara que vai, que compra o Porsche, o Audi, a BMW, enfim, ele tem um treinamento para saber usar o carro que ele tem. Você acha que o mesmo devia ser feito com as bikes? Sim, eu acredito até que, eventualmente, as marcas poderiam ter isso. A Porsche, por exemplo, tem o Porsche Driving Academy, se eu não me engano, que é o nome. Se eu não me engano, aqui no Brasil, é a única marca que faz, a Audi também teve há um tempo atrás isso, mas é o que a gente vem conversando, eu e o Álvaro, como nós temos o Driver Academy, já com todo o conteúdo desenvolvido, a gente já vem há algum tempo pensando em fazer o Riders Academy, que seria uma, trazer esses conhecimentos do automobilismo, da moto velocidade, e do ciclismo também, dentro de um autódromo, para poder propiciar uma experiência bem diferente para as pessoas. É muito importante, eu acho que não só para a bicicleta elétrica, a bike elétrica, assim, existe até, a gente vai precisar formar uma cultura de utilização dessa bicicleta, porque as pessoas pensam, ah, você não faz força. Não, faz força e faz muita, você pode desligar a bicicleta e fazer um treino com uma bicicleta de 13 quilos, você pode colocar 30% de potência e acompanhar um pelotão que você normalmente não conseguiria acompanhar. Você pode fazer um treino extenuante, com a bicicleta desligada ou com pouca potência e no final, numa condição normal que você teria muita dificuldade de chegar em casa, você liga lá o Moto Turbo e ela te leva para casa, quer dizer, você tem que pedalar e eu acho que com o tempo as pessoas vão começar a entender isso também. Enquanto a gente preparava esse programa e depois conversando com o Alex, me veio a realização do quão pouco se dá valor à pilotagem. a gente dá um valor enorme ao condicionamento físico, ao planejamento de planilha, ao equipamento, mas a combinação de tudo isso que é a pilotagem e até a sutileza de que bicicletas com características diferentes exigem pilotagens diferentes para que você se divirta e dissociar que segurança não é uma coisa de chato, de covarde, de preguiçoso. É uma base fundamental e o Alex falou sobre a pirâmide Maslow lá que ele usa na escola, de que a base de tudo é segurança, porque se você tiver segurança, você vai ter conforto e vai se divertir e não você ficar tomando susto e muitas vezes a gente ouve histórias de pessoas que chegam no esporte, tomam um susto enorme e abandonam. Não precisariam ter abandonado se tivesse tido a formação de fazer algum tipo de simulação de emergência antes da emergência. Exato. Isso aí é o tema que a gente conversou, que são as reações humanas e que é um tema até bem abrangente. Eu vou dar, eu vou fazer uma analogia aqui, porque também é um mercado que a gente teve que estudar bastante e conhecer a fundo. Eu vou pegar, por exemplo, o proprietário do Porsche, o comprador. Quem tem o perfil de compra do Porsche é o cara tecnicista, que é lógico, ele está preocupado em ter acesso a uma tecnologia de ponta, mas é um pouco diferente, por exemplo, do comprador de Ferrari. O comprador de Porsche, muitas vezes, ele entende mais do que o vendedor e assim que ele compra o carro, ele quer entender tudo que o carro pode entregar e por isso que ele participa desses cursos, para poder aplicar a técnica humana em cima do recurso mecânico, tecnológico. Na bicicleta, eu não vejo nada muito diferente disso, não. Algumas pessoas podem estar achando, você está falando bobagem, não é nada disso, é sentar, pedalar ou criar experiência andando em pelotão, não. É realmente isso. Você passa por um treinamento, eu passei por um, por exemplo, que dentro de uma sala, a gente recebeu o briefing e dentro de uma sala, que é algo que a gente quer aplicar também, uma sala de 5 por 5 metros, tinha umas 30 pessoas, você recebe uma prancheta com uma quantidade enorme de perguntas, perguntas simples. Só que você tem que fazer as perguntas, responder as perguntas, caminhando, sem bater com as outras pessoas, sem colidir, né? Você tem que ficar andando o tempo todo no meio de 30 pessoas numa sala de 5 por 5. É visão periférica, é escolher o espaço vazio, né? E aí, quando você se depara numa situação de acidente, que tem um bolo de gente caindo na frente, você não vai olhar para o acidente. Se você olhar para o acidente, intuitivamente, instintivamente, o ser humano, a mente, ela vai te levar para onde você está olhando. Se você olha para o ciclista caindo, você vai cair em cima dele. Agora, se você passa por um treinamento assim, tem um mindset preparado, você vai, sem perceber, você vai procurar o espaço vazio. Odessio, me tira só uma dúvida que ficou por falar. A experiência que você tem tido nos últimos 5, 6 anos com a bicicleta, ela trouxe o que para a sua dirigibilidade, para o seu automobilismo? Eu vou ser bem sincero, depois que eu comecei a andar de bicicleta, eu me desinteressei um pouco pelo automobilismo. A gente até vendeu o carro de corrida, eu e o Denis, que nós tínhamos em conjunto. Eu tenho guiado muito pouco, porque hoje, se eu tiver que optar por ter uma experiência de carro e uma de bicicleta, normalmente eu vou para a bicicleta. Mas eu acho que o condicionamento físico e a concentração. Quando você está com um condicionamento físico mais apurado, você consegue ter um nível de concentração melhor. Você consegue ter um nível de atenção melhor, principalmente. Quanto a feeling, a habilidade, esse tipo de coisa, talvez um pouco de percepção de aderência dos pneus, porque na bicicleta realmente a aderência é bem delicada. E para o carro, talvez ajude um pouco. Se bem que eu não cheguei a andar de carro depois que eu comecei a andar de bicicleta na chuva, foi mais no seco mesmo. Mas eu acho que diria que principalmente condicionamento físico, atenção e concentração. Dá um estranhamento voltar para o carro? Dá. Dá sim. O carro, principalmente quando você fala de competição, você está em um ambiente meio claustrofóbico, porque você tem o Hans, o Hans de Weiss, que é um equipamento que protege a coluna cervical, ele vai para o baixo do cinto, de cinco pontos, e ele é preso no capacete. Então assim, dentro do capacete você já tem pouca visão. Com o Hans, você praticamente não consegue olhar para os lados. É o espelho retrovisor e você usa a visão periférica para olhar para o espelho retrovisor, os laterais. Então é assim, você tem que aproveitar tudo o que você pode dentro daquele campo visual mínimo. Quando você vai para a bicicleta, é tudo aberto, é muito legal. Quando você volta para o carro, é a mesma coisa. Você sente tudo muito fechado, pouca visibilidade. carro de corrida, quando está chovendo, então o negócio, eu já cheguei a fazer algumas corridas em Curitiba e no Veloparque com chuva e é carro de corrida. Lá dentro está quente, quer dizer, embaça tudo. Por mais que você use os fluidos, equipamentos, na viseira, tudo, ou deixa a viseira aberta e passa um líquido anti-fogue no para-brisa, tudo é muito mais complicado. Começa a formar gotícula quanto é lado. Então assim, gente, enquanto você está atrás, de um pelotão que tem aquele spray todo, você não enxerga nada. É muito, vai muito na sensibilidade. E nisso, o nosso querido Ayrton Senna era único, era o rei disso. Mas é emblemático, Décio, você é um apaixonado de longa história do automobilismo, descobrindo a bicicleta e ela ocupando um espaço maior na sua vida, ainda mais com a assistida, que é um tema que eu sou suspeito de falar. A bicicleta assistida, eu não vou negar, eu fiquei apaixonado. depois que a gente entende como é que a gente pode utilizar, de como usar. Eu sei que ainda existe muita resistência, principalmente para quem é mais adepto à tradição do ciclismo, mas assim, quem tem oportunidade de utilizar e ver como a gente pode utilizar a bicicleta é fantástico. Eu acho que ela veio para ficar, tanto é que no próprio Bike Series a gente já criou a categoria de bike, ela não atrapalha a categoria de bike acústica, a gente até tem uma sinalização no número dorsal onde é proibido o vácuo, mas a gente já está fazendo esses eventos com a e-bike, já tem desde pelo menos umas quatro etapas, desde setembro do ano passado, nunca tivemos nenhuma reclamação tanto de quem está usando a bicicleta de pedaço assistido quanto quem está participando das categorias de bike acústica. Então assim, a integração é ótima, guardados, esses regulamentos devem ser seguidos, quer dizer, ninguém pode pegar vácuo de um ciclista que está utilizando a bike elétrica e para isso a gente tem lá sempre uma quantidade enorme de comissários para olhar e o pessoal tem respeitado, que eu acho que também tem a questão, o ser humano tem um ego que ele precisa ser bem cuidado, eu acho que as pessoas não se sentiriam muito confortáveis pegando quem está andando de bicicleta acústica e que inclusive tem até um pouco de resistência em utilizar uma bicicleta de pedal assistido e ficar pegando o vácuo de quem está com esse tipo de bicicleta. Décio, muito obrigado pela sua participação aqui no Gregário, eu acho que a gente tem inúmeros outros pontos para conversar e isso quer dizer que a gente conta com você aqui novamente para trocar outras ideias sobre automobilismo, bicicleta e tudo mais. Agradeço de novo o convite à companhia de vocês de poder falar de assuntos que para mim são muito prazerosos. Contem comigo para quando precisar, Nicolas também, foi legal conversar com você, Álvaro e Leandro, se tiver outras oportunidades estou por aqui. O papo com o Décio Rodrigues chegou ao final e antes de a gente continuar o episódio, uma pausa para o café, não um cafezinho, o Café Roubaix, um café especial com grãos super selecionados pela Gregário e pela Café Store para aquele momento sagrado do dia. Experimente o Café Roubaix, saiba mais no link que está na descrição do podcast ou da nossa bio no Instagram. Agora sim, Alex Schultz no Gregário Cycling. Aqui, seguindo na temática como o Álvaro falou, de piloto para piloto, é uma honra receber no Gregário Cycling Alex Schultz, que vai nos dar aqui uma verdadeira aula de pilotagem e como parar em cima de duas rodas. Boa noite, é um prazer, uma honra estar aqui, a convite aí de ter uma troca, a ideia é que a gente vai aprender junto, trocar a experiência e se for possível passar um pouquinho, jogar algumas sementes aí para as pessoas poderem refletir, quem sabe aplicar para que a gente possa fazer aí com mais prazer e mais segurança o nosso esporte, a nossa profissão, o nosso hobby, enfim, estar em cima de duas rodas, já começando a falar que as duas rodas, a bike e a moto é mais ou menos igual a vida, você precisa estar em constante equilíbrio para não cair. É boa essa. Aliás, é importante ficar em cima das duas rodas, eu acho que isso inspira esse nosso episódio, porque quando a gente está conversando antes, eu há muito tempo acompanho o ciclismo, o Nicolas também, e eu me constatei de como eu ouvia do meu grupo, muita gente preocupada em treino estruturado, em musculação, em nutrição, e até em psicologia, mas pouca gente falando sobre pilotagem, eu acho que é isso que você vai trazer aqui para a gente, a consciência de que a ignorância da pilotagem pode custar caro, e não é tão difícil assim, deixar de ser ignorante, você mesmo tem um curso de pilotagem, né Alex? Com certeza, na verdade é assim, a gente, informação, a gente cada vez recebe mais, e um dos caminhos que vocês estão oferecendo aqui para os ouvintes é esse, porém, às vezes a gente fica segmentado, o que acontece em qualquer área, é ficar segmentado aonde a massa está indo, por exemplo, eu vou comer melhor, ou se não, vou só para a força, e esquece de algumas coisas básicas, às vezes a gente esquece que a bike, ou a moto, que é o meu caso, tem coisas fundamentais que tem a ver com segurança para mim, então eu sempre me baseio quando dou os meus cursos como se fosse uma pirâmide de Maslow, só que a base ali, o alicerce, é segurança, a gente está em cima de duas rodas, o risco de uma queda e o risco de se machucar é muito grande, e dependendo dessa queda ou de uma colisão, qualquer coisa que seja, pode ser grave ou gravíssimo, e aí depois não tem nem como se explicar, então vale muito ter essa consciência do quanto é importante você priorizar, preconizar a sua pilotagem para começar com a segurança, porque se você tiver segurança, bem o alicerce ali, como comandar a sua bike, sua moto, o fluido, os freios, o contra-estress, enfim, cuidar da segurança, você vai conseguindo através dos treinos e muitas horas de voo atingir alta performance, que é o topo aí, o cume desse triângulo. Com toda certeza, não, já deu para perceber com o que a gente está falando com o Fer aqui, mas para você justamente explicar, vamos lá, uma pergunta rápida, quem é Alex Schultz em 200 caracteres aí? Boa, obrigado, rapidinho, tremendo a base. Mais uma vez, um privilégio estar aqui, o Alex Schultz é um cara, é um aluno, um estudante da vida, eu tive uma profissão que me deu um privilégio aí de conhecer e morar em mais de 20 países nesse planetinha, e depois de entender que não importa o país, a cultura, a língua, a condição climática, tudo, nós seres humanos vivemos muito parecidos em qualquer área, dependendo da religião, e eu entendi num certo momento que eu precisava ir além do que só a cultura ou as pessoas fazem, que é uma realização pessoal, que é algo que faz eu sentir algo que eu não estou fazendo assim, igual agora com vocês, algo que me conecte com uma força maior, que foi quando eu entrei no mundo das motos, isso há 12 anos atrás, e aí eu sou piloto de moto velocidade há 12 anos, que foi a coisa mais incrível, sensacional que eu entrei na vida, que realmente muda meu estado, muda minha energia, eu sinto uma conexão maior que se tiver adequado tudo alinhado, o Alex Schultz nem existe nesse momento, então não existe meu CPF, meus boletos, minhas responsabilidades, nada, eu estou conectado com o que a gente chama de flow, que é um estado de muita felicidade, só a experiência já se paga, e vem desde então, após muitos anos buscando títulos, campeão brasileiro, campeão paulista, trocando as cilindradas da moto, até sofrer um acidente também bem grave no Autódromo de Interlagos em São Paulo, Brasil, tive uma EQM, que é uma experiência de quase morte, e aí eu tive que voltar a rever tudo que eu estava fazendo até o momento do acidente, e aí veio uma nova versão, uma nova oportunidade desse Alex Schultz enxergar o que ele estava fazendo, começar a atuar de uma forma diferente, e buscar também, como instrutor, trocar essas informações, e trazer a consciência para o pessoal do que dá para fazer uma coisa que a gente ama, só que com mais consciência e minimizamos os riscos. Alex, nesse ponto, como foi para você, porque eu imagino um acidente dessa dimensão, você recuperar a sua confiança e você e a moto seriam uma coisa só, e você ir no limite dela, porque assim você ia ser competitivo e ia fazer pódio. Como é que foi essa jornada de reconquistar essa confiança? Ela é longa, a gente sempre, em todo caminho, existem lamas e flores, e depende muito do que a gente vai estar olhando. Um momento pós-acidente, eu tive uma fratura exposta no fêmur, coágulo no cérebro, enfim, tiveram que me reanimar na pista, mas assim que voltou a consciência, eu tive essa nova oportunidade de voltar. A única certeza que eu tinha é que eu não queria chegar numa idade mais avançada, lá nos 70, 80, sei lá quanto tempo que eu vou ter a oportunidade de viver, olhar para trás, para a história da minha vida, ou a história da morte, que é o que a gente vem fazer aqui, e ter encontrado no meio do caminho um desses capítulos da vida, a melhor coisa do mundo, que foi pilotar de moto e competir, e por conta de um acidente ter desistido ou parado. Então, a única certeza que eu tive, logo nesse início, ainda no hospital, quando Alexandre Barros ainda foi me visitar no hospital e me deu vários conselhos maravilhosos, e ali eu falei, não vou parar porque essa sensação, esse prazer, essa motivação de vida, eu não quero que vire uma frustração daqui 20, 30, 40 anos. Só que a grande diferença e a grande mudança, e ela foi aos poucos, ela ainda está acontecendo, é que eu comecei a buscar mais o entendimento e o conhecimento da palavra competir, e tentar provar menos para os outros e para fora, da minha capacidade ou do quanto eu preciso provar para os outros, mas assim, ter essa negociação interna, que competir, e vem do latim, que significa usar o ambiente, a arena, para evoluir a você mesmo. Então, eu venho esse tempo inteiro tentando pegar os melhores pilotos da Yamaha, do Brasil, para usar esses caras bons para evoluir o Alex Schultz, e vem alguns anos sendo essa tentativa aí e evoluindo aos pouquinhos. Justamente, todo esse processo, eu entendo, te levou hoje a criar um certo business paralelo, que é justamente oferecer cursos de pilotagem para ajudar os outros a encontrarem essa situação, esse prazer em cima da bike ou da moto que você tem, né? Sim, na verdade, assim, eu acredito, e vou falar de uma forma bem resumida, que é como se fosse uma expansão de consciência mesmo, Nikos, imagina que existem milhões e milhões de motociclistas no Brasil, e muito, mas muito, pouco desses motociclistas sabe que você pode usar da sua moto um esporte. Então, imagina que as pessoas começam a achar que tem habilidade na moto e já procura a serra mais próxima. Para quem conhece São Paulo, interior de São Paulo, tem lugares famosos como Morungaba, Serra Negra, enfim, todos os estados do Brasil a pessoa vai procurar uma sequência de curvas e, infelizmente, desde 2009, quando eu era uma dessas pessoas que tinha uma moto de mil cilindradas e achava que o grande barato e a adrenalina era fazer essas serras, correndo risco não de vida, não só da minha vida como das dos outros. E, assim, além de não respeitar as leis do trânsito, você nunca sabe o que passou por ali alguns minutos antes de você. Então, infelizmente, acidentes continuam acontecendo até hoje por óleo, por buraco, por pedra, por animal que atravessa na sua frente, pessoas embriagadas, enfim. Em 2009, quando o amigo me chamou para ir para a pista a primeira vez, foi só aí que eu entendi essa expansão de consciência que é você buscar um lugar seguro e, no mínimo, controlado. É um ambiente seguro e controlado porque é uma pista fechada, você recebe todas as informações por bandeiras, existe uma ambulância ali caso você tenha um acidente, tem uma OTI para te reanimar caso seja preciso e eu só estou vivo hoje porque eu estava em um ambiente seguro e controlado, porque as pessoas me reanimaram em 30 segundos, 40 segundos. Se eu estivesse numa via, numa estrada, numa serra, provavelmente a chance é bem alta de não estar aqui. Então, eu imagino que essa expansão de consciência de achar um lugar melhor para você usar a sua motocicleta, ela não chega para muita gente ainda, isso é um desafio que a gente tem e vocês são mais um que estão ajudando a pessoa a entender que ela não precisa correr esses riscos de vida ou infringir a lei e trazer a sua moto e vir para o ambiente seguro e controlado que são as pistas. O mesmo vale para a bike, né? A pessoa compra hoje uma bike, uma espaçonave, uma Specialized, uma Trek, uma Scott de não sei quantos mil reais, mas não tem nenhuma ideia de como utilizar. Perfeito. Álvaro e Nicolas, sensacional. Eu tive uma etapa agora do brasileiro e do sul-americano em Curvelo, em Minas Gerais, da Yamaha, e na volta um ciclista, Eli Pérez, que é um cara que pedala muito, já viajou aí, enfim, fez muitas competições e ele me marcou num post, Álvaro, justamente de um ciclista errando a curva nas estradas dos Romeiros e os bikers filmando. Enfim, foi uma imagem que eu comentei lá no post também, várias pessoas vieram conversar comigo e essa cena, infelizmente, ela acontece há décadas, entendeu? Não é que agora acontece, agora a gente precisa falar mais e trazer mais consciência. A gente precisa de consciência para os motociclistas e para os ciclistas também. O que o Nicolas falou é a mesma coisa, o cara tem dinheiro, igual na moto, o cara tem um poder aquisitivo muito alto, ele comprou a moto de cento e poucos mil reais, é uma bazuca, é uma arma que não pode matar só ele, mas os outros. E a bike é a mesma coisa, o cara compra porque está na moda, a pandemia emergiu, cuidar da saúde e pedalar e aí de repente faz uma etapa de uma competição em Campos do Jordão ou numa dessas serras também está descendo. Se você não tem habilidade de fazer um contra-esterso, contornar curvas rápidas, porque se desce 70, 80 por hora ou utilizar o freio de uma forma segura, você pode se envolver em acidente também e quando a gente traz para o ciclista as roupas não são tão armaduras, digamos assim, como a da moto, mas no ciclista ainda a gente está ali com uma pelinha bem fina e uma queda 60, 70 por hora na bike, deve equiparar a 150, 200 na moto. Eu acho que nesse gancho todos, não é porque todo ciclista é educado e todo motociclista é educado, tem gente que se comporta de forma irregular e antissocial nos dois. Então o ciclista que anda no meio de uma pista sem apostamento e tem ponto cego que é alguém que está vindo a uma velocidade maior, motociclista que também abusa, os dois podem se divertir, mas tem que ter um senso de responsabilidade e de convivência daquele espaço, porque ele não é de ninguém, ele é de todos nós. Mas nisso eu queria fazer uma emenda sobre qual é a tua história como ciclista? Bom, a bike para mim sempre existiu desde criança, mas ela foi ficar realmente um pouco mais séria assim e praticar mais quando eu comecei a virar piloto. Isso foi em 2009, eu conheci as pistas pela primeira vez e em 2010 eu já fui atrás de uma bike speed para realmente me ajudar no condicionamento físico e também na habilidade do equilíbrio em cima das duas rodas. Então já são 10 anos andando de bike para realmente melhorar meu condicionamento físico, eu gosto do flow e o prazer também que a bike me dá, mas tudo mais voltado para a moto velocidade. Curioso, como que a bike te ajuda no preparo da moto? Na verdade a bike ele primeiro vai te trazer mais condicionamento físico, quando você está na moto você precisa ter um preparo físico porque exige muito, exige muita isometria porque você fica com a ponta dos pés na pedaleira e você está o tempo inteiro saindo da moto. Então pensa que o quadríceps que é o músculo um dos que mais usa assim como o core é o que mais usa na moto e quando você pedala quais são os músculos que você usa bastante? Quadríceps, você fica em uma posição isométrica de core e o quadríceps trabalhando muito. Então fortalece muito esse grupo de músculo e quando a gente usa muita curva na bike usa um pouquinho do tríceps também eu não sei se vocês já sentiram esse também é o movimento de contra-exterço na moto, Nicolas. Então você está sempre fazendo assim nas curvas e o músculo depois de uma corrida bem intenso ou uma pista com muita curva igual estava em curvelo agora eram 18 curvas por volta. Então você sente o músculo dos tríceps então o grupo de músculos são bem parecidos e a gente precisa de muito condicionamento físico, muito, porque é exaustivo assim como lá o piloto do carro que tem o preparo ver passar todo mundo depois porque a galera baixou, na moto acontece também algo parecido quando chegam nas últimas voltas quem está bem preparado normalmente começa a fazer as melhores voltas porque ou ele está brigando realmente para pródium ou vitória ou ele está chegando de trás e ganhando várias posições por conta desse preparo físico. Agora como uma pergunta uma dica como vocês treinam para adquirir essa integridade com o teu equipamento de ser um com a tua moto ou com a tua bike? Eu acho que assim tudo vai por conta da concentração tá Nipos? O que eu acho que o que manda mesmo nos esportes que a gente faz é você não devagar e é uma das coisas muito importantes porque várias quedas de armador ou até piloto que está pensando em algo que está fora ali e assim na moto Nicolas e provavelmente na bike deve acontecer muito qualquer deslize de atenção qualquer besteirinha que somente de vagô saiu dali em cima da moto ou da bike é chão porque não tem tempo para você às vezes não dá para você recuperar então assim a minha dica ou o que eu falo para você é assim concentração Nicolas nada mais é que você pegar um bloco de foco que é quando você entra na pista no meu caso quando você entra numa prova você vai fazer o treino e só existe aquilo naquele momento nada mais existe você não vai ficar pensando se tem aquela conta para pagar se o seguro está vencendo a comida não sei o que não você foca no bloco de concentração é até terminar o treino a prova a corrida você só está preocupado em fazer aquilo é atenção plena isso eu acho que esse é o maior exercício o maior treino e o maior desafio para as pessoas para elas não devagarem da mente se o mente se tiver a gente tem algumas inteligências né Nicolas vamos lá a gente tem inteligência física que é a nossa parte motora mesmo que nos dá a habilidade de pedalar ou pilotar tudo a gente precisa estar com ela alinhada depois a gente tem a parte emocional que é você estar ali feliz com o que você faz você tem que gostar daquilo isso é fundamental para performar também e você tem que entrar numa vibe de amor e paixão pelo que você está fazendo depois vem a parte mental que vem isso do foco e da concentração que é aquela história que o Senna sempre falava eu vi um túnel nada mais do que isso ou seja é só isso que interessa onde eu vou passar como que eu estou respirando como que eu estou pedalando como que eu estou acelerando freando enfim fazendo a curva e aí tudo isso tem uma conexão que faz o flow acontecer que você transcende para algo maior e eu acho que é aí que está o grande barato do esporte que a gente faz é aquela sensação de que parece que o tempo voa né cara você não vê né sensação do tempo o espaço muda o barato está aí Nicolas eu acho que esse flow que eu falo o flow para explicar melhor se a pessoa ainda não entende imagina como se fosse um gráfico tá vou fazer a mão aqui não vai passar para o podcast mas imagina uma linha horizontal e uma vertical igual aqueles gráficos de escola mesmo a linha de baixo tem a ver com a habilidade que você tem e a linha de cima vertical tem a ver com o desafio se você tem muita habilidade e vai fazer uma provinha de 10, 20k e as pessoas estão começando isso vai ser tedioso para você vai ser boring mesmo vai ser uma coisa que para você é tão fácil que você não vai entrar nesse canal você não vai ter esse foco e se for muito muito difícil você não tem essa habilidade você vai ficar com medo você não vai conseguir performar o máximo que você consiga ou seja você não começa a andar de bike e vai fazer um let up ali que você está três meses porque você não vai conseguir dar conta então imagina que o flow ele está no meio quando você precisa de desafio e você vai aumentando as suas habilidades isso o treino vai trazendo você vai botando mais carga mais horas de voa faz o longão faz os treinos intervalados vai ganhando e de repente você entra nesse meio exatamente nesse equilíbrio entre desafio e habilidade e aí você performa o seu melhor nesse estado próximo ao êxtase mesmo que quando acaba na linha de chegada você tem aquela parece que está a 40 graus e você entrou numa cachoeira essa é a sensação que o atleta e que vale a pena percorrer e buscar quando você está numa prova como piloto profissional no autódromo você tem que entrar no estado de atenção e no estado de concentração andando a uma velocidade de 200 às vezes 300 km por hora dependendo da cilindrada que você está e que quando acaba a corrida você tem uma sensação de que assim tem uma desaceleração na sua cabeça que você estava pensando em milissegundos o tempo todo de repente tudo começa a ficar muito devagar como esse final de correr na cabeça é exatamente lá a que a gente estava falando que o Nicolas perguntou a minha sensação é ter uma baixa tão grande energética vamos falar assim quando você entra no flow você sai da matrix para quem conhece o filme e gosta você acessa outra coisa mesmo saiu da matrix e está lá vivendo uma coisa se é realidade ou não não importa mas cada um vai adquirir o que acha que é importante ou não para a sua vida eu acho isso uma das coisas mais importantes para a minha vida por isso eu gosto de sair gosto de acessar lá e quando volta você volta nesse slow motion que você falou mesmo está tudo bem então você está totalmente embriagado de hormônios que te fazem bem que não tem efeito colateral na verdade eu uso sair desse flow para me motivar a viver para correr atrás do trabalho para estar aqui falando com vocês para tentar divulgar e compartilhar uma coisa que eu acho que é bom se as pessoas buscarem e sentirem vai fazer que faz diferença na vida e depois desse jogo essa cachoeira que entra na verdade está tudo bem acho que o grande barato que dá após esse estado está tudo bem você vai tratar as pessoas com muito mais amor e carinho você vai dar muito mais atenção você vai estar estatelado de sorriso que é fácil e é contagiante quando você vê alguém que está vibrando realmente numa oitava acima eu acho que as coisas elas ficam além de slow motion muito mais fáceis sabe é sutil de se lidar Alex a gente largou aqui para fazer uma volta de Interlagos e fizemos um 24 horas de Le Mans que passou rápido na sensação da velocidade que você descreveu eu peço desculpas mais uma vez eu peço agradecimento é uma honra e um privilégio acho que um dos um dos prazeres da gente ter agregado como iniciativa e poder estar gravando e ter a experiência de conhecer pessoas como você de ouvir o que você está nos ensinando e a gente até sabe alguma coisa mas a gente vai tendo consciência da nossa ignorância e da riqueza de ter o privilégio de te conhecer eu só tenho a agradecer Álvaro eu não acredito em acaso então era para a gente se conhecer Álvaro e Nicolás e foi um prazer conhecer vocês de verdade eu quero parabenizar pelo trabalho que vocês fazem eu imagino que todo mundo que escuta deve ficar muito feliz quando sai um novo podcast e ter essas informações que hoje em dia a gente está vivendo essa era realmente de trazer informações e ter esses níveis de expansão de consciência então parabéns pelo trabalho e parabéns e assim obrigado pelo convite e por tudo que vocês compartilharam aqui comigo eu tenho certeza que essa conversa com o Alex trouxe coisas que você nem imaginava e a gente ainda tem um conteúdo especial para publicar com dicas dinâmicas do Alex para melhorar sua pilotagem aguarde e fique ligado porque esse especial vai estar no seu player de podcast favorito agora a gente segue o programa com o Hunter Allen uma conversa em inglês muito divertida sobre essa que é uma das paixões menos conhecidas do Papa do Treinamento em Potência ele fala sobre o sonho dele em ter uma Ferrari e o prazer de competir com o Porsche 911 claro fala também sobre como a alta velocidade e essa experiência quatro rodas se comunica com o treinamento dele e com a experiência dele sobre a bicicleta bora lá Hunter it's a honor to talk to you at Gregario I heard about you a lot and now we have you here to speak something really different for me when Avar told me about your hobby I couldn't believe welcome to Gregario Cycling thank you it's an honor to be here I'm super excited Avaro and I have been great friends for many many years and so this is a pleasure and excited and just happy to be here and I think a disclaimer that somebody of your importance and the world respect is making a special participation in this program but we're going to have you also at Gregario Tech talking about what the world has been gifted on your knowledge on power meters on coaching with power meters and you are a very early early player on this segment being a partner on important companies such as Training Peaks WKO and most of all Peaks Coaching helping many professional and amateur athletes over the decades so to the topic Hunter how did you discover four wheel sports from your background of two wheel sports well you know I kind of have a speed problem I like going fast and I like going fast on two wheels of course and then one of my dreams for ever since I was 14 years old was to own a Ferrari and so that's been one of my goals and dreams for forever and so I saved a lot of money and worked really hard and bought a Ferrari back in 2007 so I was just super excited to drive that car and I took it to the track our local track here about an hour and a half away from me it's called Virginia International Raceway and did some track days and realized that okay if I keep taking the Ferrari to the track I'm going to totally destroy it because you know as a competitor right you want to go faster and faster and faster and faster and faster and push the limits and push the limits and so at that time I decided I should probably buy a race car so I started looking around for a race car and ended up buying a 1988 Porsche 911 and I got a great deal on it was already built into a race car converted into a race car and that's really how I got started and I just started learning. And Hunter I'm a personal admirer and proof of your capacity on analysis data with power meters and all the software. Yes. How does this translate and you use telemetry on your car ride? Of course you don't have a super team with banks like you see on Formula One or Le Mans more like an FM radio I imagine. but you have data and what do you do with that data on your car racing that brings your intelligence and knowledge from analysis data from power meters on cycling? That's a great question and we do have a data acquisition device in my car and it is very similar to a power meter. As you know power is horsepower so one horsepower is 746 watts. so from a cycling perspective you can think of maybe the best cyclist in the world is about two thirds of a horse. So this means that I am one leg of a horse. One leg of a horse. Exactly. Exactly. So the data that we capture is very very good and it tells us a lot of different things. Number one the GPS data is very accurate and so it shows you the line that you take every single time around every turn. It shows you your breaking points where you start breaking exactly where you stop breaking. it shows you when you begin if you coast at all so the time between when you are just flat on the pedal with full gas and then the time it takes you to hit the brake because you don't really want any coasting time in a car race. You want full gas and then brake right and so anytime that you're just not doing anything that's really lost time. And then so I look at all of this data there's lateral loads as well how many G's you're pulling in the left and right what can your car handle and then I can look at all this data and determine what is the best line through a turn what may be the faster way to go through a turn should I brake sooner should I brake a little later can I get back on the gas sooner so there are lots of ways to really optimize your lap time very very easily with car racing data it was so exciting for me to come from you know all of this data and bicycle racing over to car racing and just see see these graphs and charts and and you know something new to learn and then how can I take this back to bike racing what can I do with this or so it's been it's been really fun and I think there's a story that we should share that everyone that had the privilege on being one of your clinics that you tell that you once have an athlete who was doing criterion races and was missing those races at a certain point and then you analyzing his data you realize that he was just have the wrong gears because he was losing the peloton on one climb right and then you said listen based on your data I see that your problems that you have the wrong gear and if you go a gear easier you're going to have better legs and that came based in training peaks WKO and the result that you told on your seminar is that the guy started to win those criteria just because analyzes the data and changing his gears not necessarily training different exactly exactly and that's such a you know a great thing that we learned from all of this data with the power meter on the bicycle is that we can see how does cadence impact your heart rate your power output and then you know also to you know what how long can you keep your power above your functional threshold power and can you do short heart attacks so learning your strengths and weaknesses and discovering in a race wow if you would have just had a different gear or maybe we just needed you to be a little bit farther in the front at the beginning of the climb or even in a in a short circuit race going through the turns looking at the line through the turns with the gps data same thing with car racing we can determine that you would save more energy if you you'd have been on this side of the of the peloton so there's so much information we can learn from these things and how does your condition as an athlete and a cycling athlete helps you on car racing that's a that's another great question so most car racers that you see especially on tv are very fit formula one racers these guys are incredible endurance athletes almost all of them are are cyclists many are runners some are triathletes and they are are very very fit and and i've coached i coach one driver who's a formula two driver jack aiken and i've been coaching him for three years and he is super fit athlete and trains like a pro athlete he has who by the way is a special guest on a special program of this series thanks to you yeah no i'm gonna be excited to hear jack as well he's great he's a really fun guy to coach uh so fitness is huge and in um in gentleman racing in club racing fitness is not a big thing because most of the guys are just you know they're a little overweight they don't they don't really train much uh or at all um and they aren't very fit um so for me that's a huge advantage especially at the end of the races so for example on sundays we have what's called an enduro race and we race for 90 minutes and at the end of the race in the last 45 minutes after halfway um it is so obvious the drivers who are fitter and those who are not because i can keep my intensity at the same level that i did in the first 20 minutes and keep my focus and keep driving on the limit uh the entire 90 minutes uh and and you know i had a driver that i was competing against um just back in my my last race in september and we battled the first 30 minutes he and i he passed me i passed him he passed me i passed him we just had this great battle for the first 30 minutes um but then after about 50 minutes i passed him and i never saw him again and then i came and i lacked him at about 70 minutes um and he just went he was just going backwards and it was like you know there's no difference in your car because uh a lot of people know that it gets very hot inside you have all the gear you have the the clothes and uh you sweat a lot so you lose a lot of uh you don't have like on a bicycle that you have the wind refreshing there's no air conditioning or anything you have all the protection gear that makes the temperature skyrocket i imagine inside the car is probably oh gosh uh 120 degrees i think maybe 55 celsius maybe 50 celsius something like that so in you know i've got a water bottle so i'm drinking from a water bottle and then when it's when it's uh you know and then i wear a shirt a cool shirt they call it and so the shirt has these little tubes that run around that little capillaries that run around the whole entire shirt and then it's hooked up to a um basically a a beer cooler with ice in it and a little pump in there and uh and then it's circulating cold water all over your chest and your back and that is incredible because you you know you have to you know cool yourself down and by the end of a 90 minute race all the water in my my beer cooler is completely or all the ice is completely melted and the water is now warm it's amazing what what's the average heart rate that you experience during the the race what's your base heart rate so give you people the reference i don't know if this is a big industry secret on the race but uh so what's your resting heart rate and what's your average heart rate during the races the normal in the enduro one so my my resting heart rate is around 65 and then when i'm riding at my functional threshold power my heart rate is around 165 so i'm right at the limit at 165 168 in that in that range um in a car race in the first three to five laps because that's the most intense part of the race my heart rate will get up to 160 um and so it will be it won't be right at my threshold but it'll be close to that in the first three to five laps and a lot of that is is the um it's the g load that you're taking because you're braking so hard um and then you are moving laterally and you know one left and right so you're 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 having to kind of hold your body in the car a little bit and then it's just the intensity of driving i mean you are just driving as hard as you possibly can on the limit the entire time now after the first five laps my heart rate will come down to 135 or so and it'll stay there for the rest of the race how does be a driver helps you to be a coach and a cyclist yeah the great question so a couple of different ways number one um it uh it's it's helped me a lot in understanding um just in how as a coach can i make sure that the athlete is is saving as much energy as possible so as you know cycling and racing is a game of of economy a game of energy conservation we're always trying to to be in the front but also be in the front with using the least amount of energy and so in a car race that's where you're you're always on the gas trying to optimize your line around the turn and you're trying to make sure that you're doing the the track as fast as you can so that that seems like well that's going as hard as you can and bike racing is being as as relaxed as you possibly can be but what it's helped me with is telling riders like okay how do we save energy and one of those ways is to optimize your line in a race this is great for for mountain bike racing this is great for criterium racing or circuit racing this is really important also in in understanding the dynamic of the peloton so you know in a peloton you're you know you know you're moving around all the time you're trying to hold a certain position in the peloton you're trying to understand what's happening where where you're moving where the the race flow is occurring and the same thing in a car race and so in a car race a lot of times you know you'll see openings where you need to get into that opening and you just have to take that chance you just you can't think right you just do it and so the same thing occurs in bike racing and so being able to tell my riders like you know when you see this this opening you see this opportunity you just have to do it right you don't think about should I do this should I not do this because once you think about it it's gone so that helps a lot um the also the other thing that really is interesting too is the fact that um the routine that you have as a driver is very very important so that's something that I always did as a as a cyclist when I was racing as a pro I always had a routine before the race so I would you know put on my number I would do stretches I would do sit-ups and crunches to warm up my core you know I would have a specific you know time I would eat I would warm up a specific way so that's so important in cycling is in I think in all sports to create this routine and the same thing you know I was reminded of in car racing of having this routine so that your mind is relaxed and so you you feel normal right it's like okay I always do it at this time this is what I do this is when I when I do when I drink food when I drink when I eat food when I get my suit on you know these are the stretches that I do so the same thing helped to remind me about bike racing because in bike racing you need to be relaxed when you come to the start you need to be excited but you need to also be relaxed and talk about relaxed uh the other word adrenaline how do you compare that adrenaline of riding a bicycle and uh car driving like for example when you're fighting for position it's it's the same I mean it is absolutely the same and uh I think that's um you know that that's the exciting part of it is that essentially car racing is bike racing but at 100 miles an hour and um you know it is exactly that same um and it you know there's so many people who've talked about it the uh the state of being present right uh the flow right you're you're in the flow there is nothing else that you can think of you know you can't think of um the bills that you need to pay you can't think of you know what's happening in the world you can't think of anything that's going on in your life except for being completely 100 present and so in bike racing especially in the last you know five kilometers ten kilometers um to to find that place where you're present the entire time that's a special place no uh when you when you're in a car you have a lot the speed is multiples greater but you have much more protection somebody that doesn't really follow uh motor sports doesn't understand that it's a contact sport uh that people bump into each other push each other force each other uh but you have a a shield of protection the car the gear the helmet uh after doing car racing did you get more brave on fighting for position on the bicycle oh i don't know um car racing is a lot safer than bike racing um you know i must say i'm i'm not surprised at all for this bike racing we are just a bunch of morons and sometimes when you're going 100 per hour in a peloton i thought this question on the other side be a rider become a braver driver yeah oh yeah absolutely absolutely and hunter as a coach what's the difference between uh coaching a cyclist who is also a car driver and a cyclist that doesn't drive cars or motorcycles or any motor sports i think that um you know for for the the card racers that i coach um who also ride bicycles um you know for for them they are especially like the the pros like jack i mean this is all jack aiken does is he's a pro driver so for him you know we're trying to optimize his fitness so i'm trying to make sure that he is as fit as he possibly can be going into the season um because during the season he has a lot of travel and so for him to ride bicycles during the season is tough only when he comes back home can he ride so he runs a lot during his season uh when he goes to travel around the world to the races um so that's something that um you know is different versus you know somebody who is you know just a cyclist that's their passion now i've coached other drivers who are just gentleman drivers like myself who they love car racing but they also love bicycle racing just like me and uh and so you know we balance those things where we have to make sure that okay they're fit enough for their cycling goal and then we have the fitness that they need you know and the rest that they need going into a car race because tapering and resting before a race because it's usually a four-day weekend it's usually thursday friday saturday sunday of racing um it's a big weekend and you are tired at the end of that weekend no matter how fit you are so we got to make sure you get your they're fresh before those races so i believe there is also something that for for you guys might be even more important than than for cyclists but it correlates that is feeling as one with your equipment and making sure that it fits like a glove but the confidence that you have in your bike in your tires in your car and knowing exactly when you are on that limit and i push the gas my car will behave like that when i'm on that corner and i enter like that if i touch just a little bit my brakes the bike will uh will handle like that and that's something very very unique to have it takes time when you are constantly changing equipments as well yeah no i mean that's a that's a really good point right it and feeling as one with with the bike or the car i think is a really really important part of um cycling and you know i love when i get on my road bike and i just get on it and i just get there and i feel like i'm at home it just feels like it's a glove right i just feel oh i'm back home right and i just feel good and i'm connected to it and it just fits um and and that takes hours of training right i mean that's that doesn't happen over time and and like i'll talk to people who want to do really well on a time trial or in a triathlon and i'll say well how much time are you riding on your time trial bike they'll say oh well you know i just ride it two or three times before the race and i'm like oh no you know you're not you need to be at home you need to get on your time trial bike and just be like ah this feels good i'm ready to go or your triathlon bike i'm like oh i just feel perfect on this bike it's comfortable it's easy to ride so for people who want to do well on time trials or triathlon they need to ride that bike you know 160 kilometers you know go on the long rides do five hours do six hours go long so that you get so that you get that sense of connectedness to the bicycle hunter uh we're coming here to a finish but it's a pit stop not the end of the race because with you every time that you accept it will be an honor to have you again we have you also at the brigade attack but there's so much and i think my partners in crime here uh leandro and nicholas getting to know you and uh how much your authority and respect across the cycling community uh and now we're learning on on the car racing community on gentlemen's i find it funny gentlemen because there's so much aggression one wants to kill the other and it calls a gentleman sport but anyhow we will be back on the track with you in another show awesome all right great to be here thank you so much o episode pilotagem chegou ao final e eu espero que tenha sido uma viagem em altíssima e prazerosa velocidade para você também a gente sabe que esse é um tema com muitos desdobramentos e convido a você a comentar e a sugerir novas formas de abordar esse assunto o gregario cycle é um programa semanal que pode ser ouvido na sua plataforma de podcast favorita se você tá ouvindo a gente pelo Apple podcast avalie e comente o nosso podcast faça com que mais pessoas possam conhecer a gente lembrando que o gregario tem outras publicações outros podcasts e você pode ficar inteirado em tudo que a gente produz seguindo a gente também no instagram um grande abraço e até a próxima e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto